Então fala galera que fala, eu sou o Mel Game 2, tendo mais um vídeo pra vocês E galera, estou aqui de volta do Car Deliship Tycoon Que manos, hoje ele ganhou uma atualização que ninguém esperava E estamos tendo aqui outro evento da Nickelodeon em celebração aos 25 anos do Bob Esponja E galera, eu realmente não esperava que essa atualização ia lançar, literalmente mano Então vamos fazer o seguinte, a gente está aqui na escola de pilotagem da senhora Puff E quando a gente vai falar com o Bob Esponja, a gente ganha um barco Que é literalmente isso aqui galera, sim, isso aqui é um carro que dá pra pilotar no jogo O barco da série, olha que da hora velho Tá beleza, para as tarefas do evento, a gente tem que completar 3 corridas E coletar 20 estrelas ao redor do mapa Então vamos fazer o seguinte, como eu já peguei o barco Pra você pegar o barco é só você vir aqui e falar com o Bob Esponja E aí você já ganha, e vamos mostrar como é que é essa corrida aqui galera Porque eu estou muito empolgado para ver como essa corrida é Beleza galera, vamos ver aqui Olha a senhora Puff aqui do nosso lado E vamos embora Olha, você dá pra perceber que até que o céu mudou galera Olha, olha que da hora Mano, olha isso velho Eita preu Nossa, ainda bem Caraca velho, olha que da hora Mano, tá preu, calma Mano, o mapa Quando a gente vai pra essa corrida Ele literalmente vira a fenda do biquíni Porque mano, olha isso cara Tá idêntico a da série Ó a rampa aqui Tem uma estrela ali que é pra pegar depois Tá preu, calma Segura o tranco, o barquinho Eu sei que ele tem 3 rodas Mas tá melhor que o carrinho de 3 rodas que existe no jogo Tá, beleza Faz essa curva Ai, ai Tô usando um negócio de ácido aqui Que não faz nada É só meio que serve pra te atrapalhar mesmo Não sei Eita, calma Calma É Brincadeira Mas ó, até que o mapa tá cheio de obstáculo maluco Porque assim O jogo tá meio que representando Como seria se você Tivesse fazendo O teste de pilotagem do bó É Apenas não me perguntem O que foi que acabou de acontecer agora Bom galera Eu meio que já adiantei um pouquinho As corridas Porque eu queria não dar um corte tão longo no vídeo Bom, agora a gente tem que encontrar 20 estrelas escondidas pelo mapa Inclusive ó Já tem até uma aqui Deixa eu já pegar ela logo né Tem alguns banners aqui pela cidade Que são meio que banners administrativos Vivos pra meio que fazer Como que eu posso dizer Meio que Favorecer o Bob Esponja no caso né Até porque como o cara tá celebrando 25 anos Então vale a pena ele tá aqui no jogo Ah galera Lembrando que esse jogo Tá em vários outros jogos diferentes também Beleza Não é só no caso desse tipo Tycoon não Não Tá beleza Vamos procurar aqui Eita Barque bom de rodopio Não tá né Barque doido da peste Bom Praticamente as estrelas Não tem alguns lugares Óbvios pelo mapa Então você não deve ter problema Pra encontrar eles Então Eu vou deixar o barco quieto Por enquanto E eu vou Meio que pegar o meu O meu Venom F5 Já que ele é bem mais rápido Eu consigo procurar ele Com o dobro da rapidez Aqui ó Já tem mais uma Ah galera Pra recompensas A gente ganha Um vinil pro barco Um item de avatar Que dura por um certo Limitado tempo E um pad Que a gente ganha Lá no simulador Do Bob Esponja Ó Tem mais uma estrela aqui ó Mas só que pra isso Você tem que passar pela rampa Então eu vou fazer isso Vou deixar o carro aqui Vou pra cá Aqui ó Aí pega essa estrela Ó Tô vendo que tem uma estrela Em cima do estacionamento Então bora lá Eita fregou Calma Assim galera Aqui no caso De Chip Tyco A gente já teve sim O evento da Nickelodeon Mas ele não era muito Voltado Tipo A uma A uma certa série Ele era meio que Pra Meio que A gente jogou praticamente Pra Nickelodeon toda Até porque assim né Só quem jogou Vai lembrar desse Do Corvette Com capacete Que a gente ganhou Tem gente dizendo Que não gostou Tão desse carro Carro Mas Eu não tô muito Voltado pra ele agora Não porque eu quero Focar no evento Então Vamos continuar Procurando as estrelas Por aí Enquanto Tem uma estrela Aqui dentro Do museu de ilimitados Aqui ela ó Ah galera Um pequeno detalhe Pra quem tiver Afim de fazer esse evento Essas estrelas Elas não são tão Complicadas assim De se encontrar Elas veem que Ficam estampadas Então você não deve Ter problema Pra conseguir Encontrar elas Por aí Ó Tem mais uma Ó Tem Já achei duas Aqui ó Tem uma aqui E uma lá em cima Eu vou coletar Essa e vou coletar Outra que já tá Estampada ali em cima Ó Já coletamos Dez Ou seja A gente já tá perto De terminar De terminar Dei mais uma Aqui ó Velho Essas estrelas Eu realmente Penso que elas São bem fáceis De achar mesmo Eu não tava zoando Tem mais uma Aqui Ó Achei outra estrela Aqui em cima Galera Cadê? Aqui Ó Ó Ó Galera Mais uma Aqui Aqui nas docas Ó Galera Coletamos Já Quinze estrelas Ou seja A gente já tá Na metade Do percurso Ó Tem mais uma Aqui ó Tá aqui Galera Ó Mais uma Estrelinha Falta pouco Falta só Três estrelas Ó Galera Tem uma Escondida Aqui embaixo E já tem uma Ali no banco Beleza Agora Vamos atrás Da última estrela E tá aqui Rapaziada A última estrela E com isso A gente Completa O evento Do Bob Esponja Inclusive A gente agora Consegue ganhar Esse item De avatar É galera Ó Pronto Vou lá Resultar meu personagem Aqui e já volto E esse aqui Que é o item Galera Ó Esse aqui Que é o item Que a gente ganha Quando a gente Completa o evento E agora A gente também Tem um vinil Pro nosso bar Aqui ó Deixa eu mostrar Pra vocês Raps Aqui ó A gente tem um vinil De fogo Ó que da hora E também Galera Tem esse pet Aqui Que a gente Só pode ganhar Lá no Lá no simulador Do Bob Esponja Então caso Vocês querem testar E completar o evento Vocês tem isso aqui Disponível Lá Beleza Beleza Mas então galera Esse aqui É o novo evento Do Bob Esponja Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou Não se esquece de se inscrever Deixar o seu like Ativar o sininho E receber mais notificações Pra mais vídeos Um beijo Um abraço E Falou Do Bob Esponja